O painel sobre cooperação contou com as valiosas contribuições dos embaixadores Samuel Pinheiro Guimarães, ex-secretário-geral desta casa, e Rubens Barbosa. Nesse painel, reconheceu-se o relevante papel da cooperação internacional como instrumento de promoção de desenvolvimento social e econômico. Reconheceu-se, ademais, que a cooperação internacional é importante instrumento para a articulação de apoios às pretensões brasileiras e, portanto, deve ser considerada como um dos principais eixos da política externa nacional. E, nesse contexto, lembrou-se a importante agenda de relações econômicas do Brasil com a África e a Ásia, além dos avanços obtidos na integração latino-americana, dinâmicas que foram alimentadas por uma intensa pauta de cooperação internacional apoiada pelo Itamaraty. Foi considerado que as iniciativas de cooperação internacional são instrumentais para, de alguma forma, compensar as assimetrias econômicas verificadas entre o Brasil e os países vizinhos. A cooperação brasileira com outras nações em desenvolvimento tem contribuído para a manutenção de uma imagem positiva do país no exterior, como parceiro confiável na condução de ações direcionadas prioritariamente no campo social, a exemplo dos esforços brasileiros em prol do combate à fome e à pobreza. Essa atuação foi lembrada como expressão do soft power exercido pelo Brasil frente a outras modalidades de política externa adotadas em diferentes partes do mundo. Chamou-se a atenção para o fato de que os benefícios intangíveis da cooperação internacional do Brasil precisam ser melhor explicados à sociedade, com vistas a superar preconceitos que persistem, tais como a ideia de que essa cooperação poderia implicar a subtração de recursos destinados ao desenvolvimento do próprio Brasil. O diálogo permitiu reiterar que o Itamaraty orienta-se no campo da cooperação internacional por um conjunto de princípios, dentre os quais se destacam o respeito à soberania e à não ingerência em assuntos internos de outras nações, bem como a ausência de condicionalidades políticas ou comerciais, favorecendo a transparência e o respeito mudo. Reiterou-se a importância de se preservar a abordagem brasileira de atuar na cooperação técnica sul-sul a partir de demandas específicas e que essa política poderia compatibilizar-se com uma agenda proativa de oferta de cooperação. Igualmente, foi comentado que a cooperação técnica sul-sul brasileira, embora mantendo-se dissociada de operações comerciais, poderia se articular com ações de cooperação econômica e criar espaço para o aumento de investimentos brasileiros no exterior. Além da cooperação técnica sul-sul, defendeu-se a ação mais proativa do Brasil no âmbito da cooperação humanitária. Também foi lembrada a contribuição em termos da promoção da cooperação internacional no domínio dos esportes. Foi proposto que o Ministério das Relações Exteriores realize encontros frequentes com instituições públicas, com mandatos específicos, com o objetivo de discutir o impacto de questões técnicas sobre o planejamento e execução de ações de cooperação internacional. Defendeu-se que a definição da política de cooperação internacional brasileira e sua consequente implementação envolvam a sociedade civil, preferencialmente por meio de instâncias consultivas. Participantes do diálogo destacaram a urgente necessidade de elaboração e aprovação de um marco regulatório para a cooperação técnica nas modalidades recebida e prestada, sob coordenação da ABC, a definição de uma base orçamentária coerente com os objetivos e metas que o governo brasileiro se propõe a alcançar nessa matéria, além da criação de um quadro de profissionais especializados que possam atuar em sinergia com a atividade diplomática. Senhor Ministro, diversas intervenções destacaram a insuficiência de recursos orçamentários como desafio real enfrentado pela Agência Brasileira de Cooperação, ABC, para atender a crescente demanda por cooperação que o Brasil recebe de países em desenvolvimento. No tocante à cooperação recebida do exterior, recomendou-se debates sobre quais temas ainda poderiam justificar ações nessa modalidade de intercâmbio internacional a partir de uma abordagem prospectiva. Finalmente, sobre a cooperação descentralizada, recomendou-se a adoção de medidas no sentido de o governo federal prover orientação especializada a estados e municípios.